Arrocha Eu poderia Te enganar Mentir Fingir Que esqueci Mas na verdade Eu vivo a Sonhar Em te ver Chegar Me perdoa Se fui santo Errei Esse é Meu último Perdido Loucamente Assim eu só Volta por favor Fica comigo Quero ouvir vocês Volta Volta Vai Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta Volta Vai Vai E a maior Felicidade Nos amamos Arrocha Eu poderia Te enganar Mentir Fingir Que esqueci Mas na verdade Eu vivo a Sonhar Em te ver Chegar Me perdoa Me perdoa Se fui santo Errei Esse é Meu último Perdido Loucamente Assim eu só Volta 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 Seu olhar Tá me dizendo Que você Tá me querendo Volta 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 Minha maior felicidade Usa uma harmonia e verdade Minha maior felicidade Nunca fali de amor Foi você que me abandonou Nunca fali de amor Foi você que me abandonou Me diz que não dá Que não me quer mais Depois se arrepende Mas volta atrás Tá na cara que você já não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você Melhor se decidir Tá na cara que você já não sabe o que quer Não vou insistir Quanto mais o tempo passa mais esqueço você Melhor se decidir Nunca fali de amor Foi você que me abandonou Nunca fali de amor Foi você que me abandonou Me diz que não dá Se decidir Tá na cara que você já não sabe o que quer Quanto mais o tempo passa mais esqueço você E a medalheira do nega A sofrência é garantida Erinho Leme Arrochando gostoso Esse é o arrochê gostoso do Erinho Erinho Leme Arrochando gostoso Se uma estrela cadente o céu cruzar Na chama do corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Começo do som acontecer Vamos ver os tocar E lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas vão não enganar o céu Testemunha do amor eu brinco o céu E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara vai nascer E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do amor eu brinco o céu E as batidas do nosso coração Não conto pra mim A lua sabe que eu me apaixonei De você, porque você não vem Sonho de amor Aí a gente se acaba, né, Danilo? Derrote a dela, menino! Apaixonando o Brasil! É nenhum leme! A sofrência é garantida! É nenhum leme, arrojando gostoso! Sucesso! Venido, Produções! Eu descobri que nem um novo amor Por esse tempo só me enganou Mas na verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta E agora eu saquei Porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Porque eu vou te desmascar Você não vale nada Você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu A peça acabou Da mim pra ele Jundou o seu amor A casa caiu Perdi o seu alim Ele a sua Não aceitou sem ninguém E a casa caiu A peça acabou Jundou o seu amor A casa caiu Perdi o seu alim Danilo Wicks Arrojando gostoso Revelando fingimentos Você não presta Agora eu saquei Porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascar Ele não vale nada Você não tem coração E já me contou sua versão A casa caiu A casa caiu A peça caiu Perdi o seu alim Ele a sua Se ficou sem ninguém E a casa caiu A peça acabou A peça caiu A sofrência é garantida O que veio fazer aqui Você quer me ouvir Vou lhe dizer A verdade de tudo Que você queria saber Mas sou culpado Pelos seus erros Quem diria Que os meus papéis Iam se inverter E não toque Mas o nome dela Não tem nada a ver Os coisas já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem em você Então senta Escuta calada E vê se não chora Ela quis o bom Que um dia você jogou fora Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela que enxugou Minhas águas Me fez sorrir Me aceitou Do jeito que eu sou E é por ela que me aceitou Arrocha, menino, você diz, vai Arrocha, arrocha, arrocha O que veio fazer aqui Você quer me ouvir Por te dizer A verdade de tudo Que você queria saber Eu sou culpado Pelos seus erros Quem diria que vi os papéis Iam se inverter E não toque mais O nome dela Não tem nada a ver Suas coisas Já deixei lá fora Já pode ir embora Vou dizer o que é Que ela tem Que não tem em você Então senta Escuta calada E vê se não chora Ela quis o amor Que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão Quando você soltou Foi ela que me aceitou Do jeito que eu sou Desde o que você deixou Foi ela que me ajudou A levantar quando eu caí Foi ela que me enxugou Minhas águas Me fez sorrir E é com ela que eu estou A rocha Eu bebi no sexo Eu bebi Eu não quero mais um caso por acaso Eu não quero mais viver com a ilusão Quero mais uma mão de verdade A minha para a metade Quero alguém pra me acordar e me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão sem compromissos Eu não quero ter alguém só por prazer Quero alguém pra estar do meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar e me chamar Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Que faça no meu braço teu amigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me consome Para dar o meu amor eu sou enorme Quero alguém pra casar comigo A liga mais gostoso É a rocha Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero ter alguém só por prazer Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero uma paixão sem compromisso Eu não quero um março sem compromisso Quero algo para acabar com esse vazio que me consome Quero algum para acabar com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor eu sou enorme Eu quero alguém pra casar comigo A sofrência é garantida Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Centro planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo a relação a dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira o nosso carro Por você eu vivo e vou Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no jogo Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a dois Depois decidimos o final Espero que seja um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira o nosso carro Por você eu vivo e vou E nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no jogo Nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Arrocha! Arrocha a limpeira, chora! Arrocha a limpeira, chora, machão, chora Cada sorriso no meu corpo Lembranças do meu coração Sentado no sofá dançar Falamos a nossa paixão E eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os cv's Pegue os nossos livros Nas fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar No meu coração Rapaziada do Ceará aí, ó Para o meu brilho Eita, que a mão vem apaixonada Cada sorriso no meu corpo Lembranças do meu coração Sentado no sofá dançar Falamos a nossa paixão E eu digo as palavras sérias E eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Quem sabe vai cantar bem alto aí Quero ouvir, vai Pegue todos os cv's Pegue os nossos livros Nas fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar No meu coração O meu coração É pra chorar A gente chora A sofrência é garantida Quando a gente se olhou Pela primeira vez Achei que era um sonho Não acreditei Eu vi em minha frente O amor da minha vida Palavras com promessas E sussurros Bebem a sua vez De entrar nos planos Que a gente fez Hoje eu me encontro Não pego sem saída Era de segredos Mentiras Você me escondeu Foi beijos Abraços Doutoras O que aconteceu E pode torturar Dizer que está com outro Pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei Por causa que eu vejo Isso é loucura Tratar meus sentimentos Por uma ilusão Você já é a dona Do meu coração Você sempre foi o amor Da minha vida Eu juro Minha frente O amor da minha vida Palavras com promessas E sussurros Deem a sua vez De entrar nos planos Que a gente fez Hoje eu me encontro Um beijo sem saída Verdade Verdade Segredos Mentiras Você me escondeu Foi beijos Abraços Loucuras O que aconteceu Pode torturar Você que está com outro Pra me ver sofrer O amor suporta tudo Eu quero você Eu me apaixonei Por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos Por uma ilusão Você já é a dona Do meu coração Eu me apaixonei Por causa de um beijo Eu morro Mas não morro O violão Eita, bisco Para liberar A brilha é bom demais A rocha é o menino Eita, bisco A rocha é o menino A rocha, a rocha, a rocha Gostou Com a boca na minha Os olhos fecharam o som Meu maior momento De silêncio Tua pele Sua E Tuas mãos Que passei Igual ao vento Tu toca Tu traz o horário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Com mim É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Mais romântico do que nunca Danilo É que a bisco É me modelar Um dia invadiu Meu quarto Nem percebo E as horas que passamos juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Cristina A rocha Menino Eita Serginho Vai A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Chegou Arrojando o gostoso Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva E o seu olhar Sou eu Quem cuide, só lhe peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de baseira amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de baseira amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Eu sou o sol Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de baseira amada Amar, amar, amar você até você se amar E me amar Calma Calma A sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser seu homem de baseira amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sofrência é garantida